muito bem senhores vamos criar um timbrão aqui inspirado no gorovitch é pedido da nossa comunidade do caio síntese e certamente não vai ficar igual tá certamente esse aqui não vai ficar igual porque o cara usa uns modulares uns cintos muito malucos que eu andei vendo o vídeo dele sempre que eu vou criar um hackeando assim uma aula eu procuro dar uma olhada no que os caras têm de cintes o que eles usam é um cintiácido não tem assim tanto segredo e vamos a uma definição aqui do que é um cintiácido né bom cintiácido tudo começou com o tb303 da roland que permitiu o surgimento do acid tecno e acid house basicamente o tb303 junto com o drummer né a drum machine da roland também os 909 é caracterizaram muito essa essa linha de acid house e acid tecno e esse cinti ele tem apenas uma onda sol ou square não é o caso do gorovitch aqui pode ser que seja o caso mas eu não acho que ele tenha esse cinti não acho que ele tenha utilizado mas estou falando dos fundamentos então a gente vai criar algo similar aqui na mesma linha e a ideia é a gente fazer uns glides então você vai fazer um groovezinho você vai fazer um groove aqui eu tô descendo uma oitava é uma não tô na três e eu vou para um e ela se sobre 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 overlap ela se overlap esqueci em português como é que fala sobrepassam sei lá elas se sobrepassam elas tocam junto ao mesmo tempo então aí depois essa aqui opa essa aqui pode estar mais separada aí essa desce aqui e a gente faz um groovezinho vamos ver o que que dá um pouquinho diferente isso aqui igual a primeira vamos ver o que que dá vamos ver só isso aqui oh yes tem um EQ aqui já tirando graves tirar um pouco de raiz bom a gente vai colocar em mono e vamos habilitar o always não o legato tá só o always porque porque não o legato porque o legato ele mantém o envelope da primeira nota e todos que tiverem overlap vão responder ao envelope da primeira nota eu quero que se envelope seja reativado aqui tá então não vai ter legato vai ter só o glide aqui ou portamento tá vendo aqui pode até de repente se juntar todo mundo perde um pouco aquele groove né a gente vai colocar aqui uma ressonância que é a característica do do acid beleza beleza manter esse groove aqui manter por toda essa extensão aqui a gente vai fazer algum movimento aqui colocar um envelope 8 bar ajustar um pouco esse envelope ajustar um pouco esse envelope pegar esse envelope aqui e colocar aqui pra dar um a gente pode agora começar a brincar de várias formas talvez com fm ou eu posso colocar e tentar a gente vai pegar outros amigões aqui e testar e testar e testar e testar Uma distorção bem agressiva. Continuando aqui então, a gente vai fazer automações no cutoff, você pode fazer, se você quiser, por exemplo, no detune, porque a gente não está fazendo um 303, estamos fazendo o nosso, e pode, obviamente, testar outras ondas, pegar uma square, Fiz dois grooves diferentes aqui, ou esse aqui mais retinho. Quase igual, um pouquinho de saturação, vou colocar um black box aqui para dar uma crocância a mais, e sabe como ficar crocante. Reverb. Você pode pegar um macro e colocar aqui também para você modular como você quiser. Vou colocar aqui ao contrário na ressonância, para quando a gente abrir o cutoff ele fecha um pouco a ressonância para não ficar demais. Esse mesmo, Wave Table Position não tem tanta diferença, mas vamos colocar. Drive já está no talo. Tchau. 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 E aí, como que a gente usa isso na nossa música? claro, você só vai pegar e fazer um groove com um glide bem repetitivo vai trocar as ondas vai escolher ondas que você testar legal trabalhar oitavas aqui então que está sol sustenido e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, automações ao longo do arranjo. Tchau, tchau. Uma outra coisa que dá pra fazer aqui também é colocar o filtro bem de peça. No caso, eu tiraria aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, apenas uma direção Para você seguir Criar esse tipo de timbre Com glide e acid Espero que você tenha curtido Tamo junto e até a próxima aula